Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 150 milhões de reais vão ser investidos em desenvolvimento de pesquisas inovadoras na saúde. O aporte foi anunciado pelo ministro da Saúde e vai ser repassado aos institutos credenciados à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. São 150 milhões de reais para financiar pesquisas voltadas à saúde. Além do enfrentamento de doenças, o recurso poderá contribuir também para a construção de políticas públicas no setor. Segundo o ministro da Saúde, o acordo firmado nesta sexta-feira vai ampliar o acesso da população a novos medicamentos e procedimentos. Nós esperamos que com esse nosso aporte de 150 milhões de reais, isso alavanque muito o investimento, porque a Embrapi entra com um terço do financiamento. Logo, isso provocará um investimento muito grande na área de saúde e a tecnologia na saúde tem sido a solução para o aumento do acesso das pessoas a novos medicamentos, a novos procedimentos e a redução do custo. A sede da Agência Nacional de Águas, a ANA, foi ampliada com a construção de mais dois prédios. Inaugurados hoje, os blocos seguem o conceito de sustentabilidade, com instalações equipadas para reutilização da água e economia de energia. As novas instalações da ANA, a Agência Nacional de Águas em Brasília, tem espaço suficiente para 400 funcionários. Durante a inauguração, o presidente da ANA visitou o local junto com outras autoridades. Os novos prédios, construídos com tecnologias sustentáveis, têm instaladas placas fotovoltaicas para captação de energia solar. Tem também tubulações para captação de água da chuva para uso nos banheiros. Temos também aqui lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas. E se vocês observarem, não temos nem interruptores nas paredes. São todos sensores e os sensores serão monitorados. Então, a pessoa entra, ele acende. Se não tiver ninguém na sala, ele vai automatamente desligar. São 5.100 metros quadrados de área construída. Um investimento de 14 milhões de reais. Os blocos vão abrigar, primeiramente, quatro superintendências da ANA, que hoje estão em prédios alugados. Para a construção das novas edificações, a agência levou em consideração a Agenda Ambiental da Administração Pública, que prevê compras e licitações públicas sustentáveis e uso racional dos recursos naturais e bens públicos. Segundo o superintendente, as medidas buscaram melhorar a qualidade de vida para quem vai trabalhar por aqui. Nós somos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, né? E com a agência de produção de águas, nós não poderíamos deixar essa premissa na elaboração do projeto. Então, a primeira coisa foi a sustentabilidade do prédio. Uma descoberta importante e que ajuda a entender um pouco mais sobre o processo de evolução da vida no nosso planeta. Pesquisadores brasileiros e chineses encontraram mais de 300 ovos e centenas de restos de esqueletos de pterossauros, no noroeste da China. É a maior concentração de ovos de vertebrados extintos conhecidos até então. Entre as contribuições dessa descoberta está a de que esses animais tinham o cuidado com os filhos após o nascimento. Para muita gente, esses pequenos pedaços de ossos poderiam passar despercebidos. Já para quem entende do assunto, são verdadeiras passagens para uma viagem no tempo. Mais precisamente, para cerca de 120 milhões de anos atrás. O material encontrado na China por uma equipe de pesquisadores brasileiros e chineses inclui ossos e centenas de ovos de pterossauros, conhecidos também como dragões alados. São parentes próximos dos dinossauros e os primeiros vertebrados a desenvolverem o voo ativo. A novidade da descoberta ficou por conta do esqueleto preservado dos embriões, o primeiro achado do tipo na área. A pesquisa foi apresentada no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo paleontólogo Alexander Kellner. Um dos principais aspectos dessa pesquisa foi justamente você encontrar embriões preservados em três dimensões. O que nos dá uma oportunidade para poder observar as relações dos diferentes ossos do embrião ainda dentro do ovo. Então nós utilizamos a tomografia computadorizada e nós descobrimos que os ossos que estão vinculados ao voo do animal, à asa do animal, estavam menos desenvolvidos do que os ossos dos membros posteriores. Isso significa dizer que esse animal, depois que nascia, possivelmente podia caminhar, mas não podia voar. E esse é um dos principais aspectos dessa pesquisa que a gente acabou de anunciar. E o público poderá conhecer a descoberta em uma exposição com réplicas dos achados, que ficarão expostas a partir desta sexta-feira no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foi lançado nesta sexta-feira pela Justiça Eleitoral o e-Título, um documento digital que substitui o título eleitoral. Para baixá-lo é só acessar o aplicativo disponível na App Store e no Google Play e inserir o nome do eleitor, os nomes da mãe e do pai, o número do título eleitoral e a data de nascimento. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado e ficará disponível. A versão digital do título terá a foto do eleitor, informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o cadastramento biométrico e o endereço do local de votação, inclusive com um mapa com geolocalização. Terá também um QR Code, aquele código quadradinho para a validação da zona eleitoral. Além de ajudar a reduzir os custos da Justiça Eleitoral, o e-Título trará mais segurança ao eleitor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.